O SBT sempre foi a TV de todos os brasileiros, de todos os estilos. 28 anos de história. No SBT, animação não tem idade. Bem como eu, fui criança na década de 80, até o início da década de 90, com certeza, você jamais vai esquecer de um ícone da TV brasileira, o maior palhaço do mundo. Bozo Bozoca, nariz de pipoca. E aqui ao meu lado, o Luiz Ricardo, que interpretou esse personagem durante quantos anos? Dez. Você em especial foi um cara que tropicalizou muito esse personagem, porque agregou coisas, criou coisas. Inclusive, a bitoca no nariz é sua? A bitoca no nariz é minha. A bitoca no nariz. Ah, que peninha é minha. Quem quer brincar? Primeiro pelo telefone. Depois com o auditório. A bozolina é minha. Bozolina, interpretada eu que criei. Pela flor. Mas a voz, aquela voz embaralhada, eu que fazia. É mesmo? Estamos no guarda-roupa do SBT, para você dar de encontro com essa roupa linda. Foi armado, né? Vocês deixaram aqui só para eu dar de cara com isso aqui. Essa aqui, ó. Me conta tudo. Não entra mais, né, filho? 17 anos. Atenção, maestro. Só guardamos a sua contagem. É um, dois, três e já! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você me daria a honra de vestir essa roupa, esse figurino? Ele vai vestir. Alô, criançada, o bozo chegou! Carrendo alegria para você se for. Pronto, pronto, certo. Não, 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 não. Agora tem que falar assim. Alô, amiguinhos, o bozo chegou. Agora é direito. Alô, amiguinhos, o bozo chegou! Ai, que honra, musicado. Fiquem rindo, isso é bom. Suas cidadas são tão legais. Eu sou o bozo, o palhaço de todos vocês. Ela tem sete anos de idade, é um fenômeno na televisão brasileira. Dentre as apresentadoras mirins, ela é a mais jovem, Maísa Silva, é isso? Não, Maísa da Silva Andrade. Ah, entendi. Mas como você prefere ser chamada assim? Tem um nome artístico que você gosta mais? Não, eu gosto de Maísa da Silva Andrade. A espontaneidade de Maísa, uma das marcas do SBT hoje, é nítida também na primeira entrevista concedida a este SBT repórter especial. Nossa, tem um monte de gente lá em cima. Você gosta de apresentar o programa? Adoro, se eu puder. Tipo, enquanto eu estiver viva, que nem a Delice Gonçalves. Ela morreu com 101 anos, né? Enquanto eu durar, eu vou continuar na TV. E pra você, qual que é a receita dessa... De você lidar tão bem com a câmera e gostar de falar? O que você acha que é? Eu acho que é porque eu já nasci. Assim, cada um tem o seu dom e, tipo, Deus nasceu pra ser Deus. Jesus nasceu pra ser Jesus. Você nasceu pra ser apresentador de programa. Eu, tipo, a Ivete nasceu pra ser cantora. O Silvio nasceu pra ser um grande homem que nem ele é hoje, um herói, né? Então, cada um já tem o seu dom. Deus só programa tudo o que vai acontecer hoje em dia na Terra. O SBT Repórter foi ver de perto como é o dia de quem participa de um auditório. Ó, são quatro e meia da manhã. A gente acabou de chegar aqui em Santo André, no ABC, pra acompanhar as famosas colegas de trabalho de Silvio Santos até os estúdios do SBT na Ianguera, em Osasco. Aqui é a casa da Maria de Lourdes, a Lurdona, grande parceira, uma das mulheres de confiança do rock. Ela organiza caravanas há 26 anos. Lurdona, Beto Marley, muito prazer. Chega mais, chega mais. Bom dia, Lurdona. Bom dia. Esse horário é normal? É o padrão pra poder dar tudo certo? É, o horário é normal, sim. Geralmente o ônibus vai vir aqui e a gente já vai sair com bom pessoal. A gente só vai pegar umas cinco pessoas no caminho. E quantas pessoas mais ou menos vão nessa caravana sua hoje? Mais ou menos umas 47. Só mulheres? Só mulheres. O SBT Repórter conversa com o dono da voz mais famosa do Brasil. Lombardi no jogo dos versos, qual foi o placar? Luiz Lombardi Neto. Olá, Beto. Muito prazer. Prazer, uma alegria estar ao seu lado. Igualmente, a entrevista foi liberada, mas como a gente já sabe, a identidade do Lombardi é secreta, assim como sua idade, Lombardi. Claro, o segredinho também, evidente. Conhecer o Lombardi não foi possível nem mesmo através da Porta da Esperança. Esperado, apreciado, admirado, Porta da Esperança. E o Lombardi viveu um momento histórico na televisão brasileira. Ele protagonizou esse momento quando, junto a um participante da Porta da Esperança, que pediu, o sonho dele era conhecer você. Você lembra disso? Pode relatar pra gente como que foi isso. Esse dia na Porta da Esperança, então, você pôde mostrar o seu rosto? Como que foi isso? Não, 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 não deu, não deu. O participante conheceu você? Mas ele viu, ele viu nos bastidores. Entendi. E ele ficou contente, ficou meu amigo. Ô Lombardi, quem ganhou o prêmio Lombardi? Lombardi, as pessoas reconhecem a sua voz na padaria, por exemplo? Ah, reconhecem. Alô, um cafezinho, por favor? Não é loiro? Pois é. Alô, alô. E o que as pessoas mais pedem? Aquela mania, né? O que as pessoas mais pedem pra você falar? Resultado da Telecena. Garanta logo a sua e boa sorte. O Lombardi está aí com a mensagem. Lojas do Baú Crediário, avisto a prazo, tá muito mais barato. E oi, Silvio. Oi, Silvio. É ele mesmo, é ele mesmo. É o verdadeiro, não tá imitando, não. Ô Lombardi, quais serão os prêmios para a próxima prova Lombardi? Eu quero saber o que você acha que a sua voz tem de tão diferente que o fez hoje ser o grande Lombardi. Não sei o que ela tem aí, Beto. É a pergunta que eu transfiro pra você. Não sei, tem juventude? É juventude? É jovialidade? Não sei. Alegria. Ela não envelheceu, não? Não envelheceu. Continua alegre? Continua. Oi, que beleza, que beleza, beleza, tá bom. Moacifranto, onde tá Moacifranto? Aqui, meu filho, ali, ó. Estou aqui invadindo os bastidores da Praça É Nossa, obrigado, nessa sala de maquiagem pra conversar com um grande artista aqui do nosso time. Já encontrei Moacifranto. Cadê ele, cadê ele? Tudo bem? Esse cara é um dos grandes showman do Brasil. Cantor, ator. Quem mais? Ah, meu filho, eu sou mesmo um observador e aprendiz. Bom, eu vou sentar aqui no banco da praça, ao lado de um dos atores mais experientes, mais vividos da televisão brasileira, Jorge Louredo. Sabretinho. O perigote das mulheres. O que as pessoas mais pedem pra você fazer? Assim? Ah, fazer assim. Me ensina, como que é? Bate aqui e a mão só. Bate aqui. E o dedo tem que estar assim. O que mais? Hum, 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 hum. Ah, muito bom. Beto Marden acompanhou um telespectador pelos bastidores da redação. Com licença, Carlos Nascimento. Como vai? Muito boa noite. Esse é o Ramon. Boa noite, Nascimento. Boa noite. Admiro muito o seu trabalho. Eu acho que você é um excelente jornalista. E por causa desses profissionais do setor de criação visual, opa, que a gente pode contar com uma Hollywood inteira. E eles também vieram dar parabéns ao SBT. 20 anos de carreira, é isso, Helena? Esse ano, 21 anos. Começou muito cedo, então. Comecei cedinho. A minha contratação pelo próprio Silvio Santos, quando ele viu em mim a possibilidade de ser uma apresentadora, isso em 91. E sem dúvida alguma, a minha transição do infantil para o adulto foram momentos marcantes na minha vida profissional. Agora a apresentadora está de volta. O que tem de novidade, o que o público pode esperar do programa da Eliana no SBT? Quadros muito divertidos. Eu tenho certeza que o público do SBT e todo o Brasil vão gostar do programa da Eliana. Gente, estou aqui no espelho 360 graus do esquadrão da moda para ver se eu estou bonito, porque eu vou conversar com uma dupla de apresentadores que estreou esse ano no SBT e já conquistou o Brasil. Bom, eu sou Isabela Fiorentina. E eu sou Arlindo Grunde. E você está no esquadrão da moda do SBT. Uau! Olha que bacana, a jaqueta de couro bonita, essa linha aqui. Diminuiu um pouquinho essa parte, embora você não precise... Não, não. Mas você está ótimo. Eu estou no estilo mais sóbrio e você está no estilo mais esporte, mais moderno. Mesmo? Adorei. Olha, gente, dá até medinho de me falar com vocês.